Olá meninas e meninas, tudo bem? Bem-vindo ao canal! E no vídeo de hoje, vai ser um vídeo bem diferente, vai ser um vídeo de comprinhas! Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz aqui em São José do Rio Preto. Eu vou mostrar um pouco de comprinhas que eu fiz no Giga, no Mufato e no Miu e Uma Utilidades. E na Cris Park, a gente fez essas comprinhas já vai fazer uns dois meses e a gente fez essas comprinhas com dinheiro de renda extra, que é um vídeo que a gente, era já pra ter gravado, mas a gente não gravou ainda. Então tudo que a gente comprou foi gastado com o dinheiro da renda extra. É assim que fala, né? Bom, então a gente vai começar pelo Giga. A gente perdeu o comprovantinho do valor de cada produto, só que a gente sabe o valor total que deu. Então a gente vai mostrando pra vocês e no final a gente fala o valor. Bom, a gente comprou essa fruteira e eu gostei muito dela. Ela é uma fruteira bem simplesinha. Se eu não me engano, a gente pagou uns R$18,00 nela. Bom, lá no Giga também a gente comprou esse escorredor. Gente, tava muito barato esse escorredor. Eu acho que a gente pagou uns R$20,00, né Gui? R$20,00. Ele estava uns R$20,00 e ele é bem grande. E aqui dá pra colocar as colheres, os pratos e os copos. Gente, eu fiquei muito feliz. Ele é de inox. Gente, lá no Giga também a gente comprou essa garrafa. A gente acho que pagou nela uns R$29,00. Foi R$29,00. R$29,00, se eu não me engano, aproximadamente. Gente, ela é muito boa. A gente testou ela aqui. Ficou mais de, tipo assim... Ficou o dia inteiro. Ficou o dia inteiro quentinho. E a gente gostou muito dela. Eu vi que escolheu a cor. E é isso. Gente, no Giga a gente comprou esse jogo de talheres da Tramontina. Ele é 20 peças. Gente, é muito lindo. Muito perfeito. A gente cresce pra esperar esse momento de comprar talheres, entendeu? Ó, vou tirar um. Dá até vontade de jantar. Tirar um de cada um pra vocês verem. Olha que perfeição, gente. Gente, no Giga também a gente pegou esse jogo de copo. Olha aqui. Ah, tá aqui dentro. Eu já achei que o meu irmão tinha usado. Do jeito que ele é. Gente, no Giga também compramos essa tábua de carne pra churrasco. Que veio essa faca e esse garfinho. Eu acho que a gente pagou uns R$34,00, alguma coisa assim. Ou menos. Olha essa aquisição. No Giga também a gente comprou esse escorredor de arroz. E esse aqui de macarrão. Acho que foi baratinho. Deve ter sido R$2,00 cada um ou R$3,00. O Gui comprou essas coisinhas de molho. Que ele achou muito bonito. Gente, no Giga também a gente pegou esses dois pincéis. Eu acho que foi uns R$5,00 cada um. Gente, no Giga também a gente comprou esses saleiros. Acho que foi R$1,00 cada um. Ele é de plastiquinho. É bem simplesinho. Gente, no Giga a gente comprou essa garrafa aqui de água. Pra gente deixar dentro da geladeira de plástico. Eu acho que foi uns R$4,00. Foi uns R$4,00. E ela é muito lindinha. Ela é meio rosê aqui em cima. E um nudezinho. Gente, ainda no Giga a gente comprou esse jogo de pia. Que vem em três peças. É bem simplesinho esse jogo de pia. Ele não vem com aqueles araminhos. Porque aqueles com araminhos ele estava acho que uns R$35,00. Quase R$40,00. E esse aqui estava R$6,99. Gente, a gente comprou essas forminhas de gelo. Que elas vão ser muito úteis. E foi acho que R$1,99. No Giga. Ai, tá um pouco sujinho. Gente, no Giga a gente comprou esse separador de talheres. Eu acho que a gente pagou R$3,99. Alguma coisa assim lá no Giga. Não lembro direito. A gente comprou esse escorredorzinho de pia vermelhinho. Enfim, a gente pagou R$1,99. A gente também comprou esse cortador de legumes. Gente, olha que coisa linda. Olha essa tábua. Perfeita, gente. Ela é bem durinha. Foi uns R$9,90, né Gui? Gente, no Giga a gente comprou esses kits 10 potes. Que é tapoer bacia. Não é tapoer, né? É tipo assim, é tapoer, gente. Vem 10 potes. E a gente pagou R$9,99. A gente comprou também essa xícara de medir. A gente comprou também esses coadores. E vem três medidas. A menorzinha, a média, a maior. R$12,00, alguma coisa assim. A gente também comprou esse abridor de latas. A gente não bebe, mas provavelmente alguém da nossa família, quando foi na nossa casa, né? No nosso apê. Gente, ó. Ainda no Giga, a gente comprou esse cortador de legumes. E tipo assim, eu acho muito prático pra cortar batata. Cenourinhas. E quanto que é? Eu acho que foi uns R$8,00. Gente, eu comprei também esse amaciador de carne. Eu não sei como é chamar na terra de vocês, mas a gente usou esse daqui pra bater na carne. Foi uns R$5,00. E eu comprei por último no Giga. Acho que foi isso tudo no Giga, né amor? Um raladorzinho de pia, pra não deixar cair alimento. Gente, e por último, tem umas coisinhas aqui dentro, mas foi coisinhas que minha mãe deu daqui de casa mesmo. Mas por último, a gente comprou esse cesto de roupa. E ele foi R$29,90. E ele é super legal, a tampa é removível. A gente escolheu essa cor cinzinha também. Nada a ver com as cores que a gente tá escolhendo, mas tipo assim, a gente gosta, né amor? Precisa, a gente compra. Aí você foca aqui. Lembrando, pessoal, que tudo isso que a gente comprou, a gente usou o nosso dinheiro de renda extra. A gente não mexeu no dinheiro do nosso salário. E no Giga, a gente gastou, tudo isso que a gente comprou, a gente gastou R$241,00. Essa daqui foi a nossa primeira compra pro nosso AP 104. A gente comprou essa jarra aqui lá no Max Atacadista. E ela foi R$12,00... R$9,99. Foi? R$9,99. O preço dela varia, que eu já vi outros preços lá. Essa daqui a gente também comprou lá no Max, tava na promoção esses dias mesmo, que a gente foi fazer compra. Se eu não me engano, elas estavam R$6,00. Ainda no Max, a gente pegou esse porta sabão em pó. Gente, a gente comprou esse porta-toalha. Eu acho que foi R$19,90, alguma coisa assim. E você monta e ele fica dessa forma. Gente, agora lá no 1001 Utilidades, que é aqui também, em São José do Rio Preto, a gente comprou esse escorredor de arroz. Eu fui testar o escorredor que eu comprei lá no Giga e tava vazando o arroz. Eu acho que é pra outro alimento. Aí eu peguei esse daqui. Eu acho que foi R$1,99. E esse daqui, ele não vaza o arroz. No 1001 Utilidades, a gente comprou também... Como que chama isso, Gui? Esse filtro de café. Pro Guilherme fazer café. E eu acho que foi R$1,99 também. Gente, no 1001 Utilidades também, a gente comprou esse cestinho aqui de prendedores. No máximo, pagou uns R$3,00 nele. Gente, para tudo pra essa aquisição. Brasil, isso aqui é muito importante de se ter no banheiro. A gente pagou R$29,90 lá no 1001 Utilidades. E eu achei o preço bem ok. E ele dá pra colocar bastante coisa. Dá pra colocar... É shampoo, dá pra colocar a saboneteira. Gente, isso aqui é vida. Gente, lá no 1001 Utilidades, a gente comprou essa colher aqui, essa colher de pau. E foi uns R$3,00. Gente, e por último, a gente comprou esses quatro porta-condimentos lá na Cris Park. Gente, e isso aqui é muito da hora. Muito mesmo. Eu acho que a gente pagou R$35,00, se eu não me engano. Isso daqui, ele vai otimizar bastante espaço. Ainda mais lá no apartamento, que as coisas são pequenas mesmo. E eu vou mostrar pra vocês. Tem esses quatro porta-condimentos. E ele sai a tampinha. Olha que coisa mais legal. E ele gruda, ele tem imã. E ele tem também a função de imã. Vai reduzir bastante espaço. E eu gostei muito. Gente, e essas foram as nossas comprinhas do AP-104. O Gui vai colocar mais ou menos quanto que deu tudo isso. Sendo que R$241,00 deu no Giga. E o restante, a gente foi comprando aos pouquinhos. E o Guilherme vai deixar aqui no canto da tela. Quanto que deu mais ou menos. E eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo, a gente vai fazer o vídeo de como que a gente faz pra ganhar renda extra. Que foi com esse dinheiro que a gente comprou todas essas coisas. E um beijo. Se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau. Ou eu falo outra coisa.